Esse ano, o tema a ser debatido será Cidadania Digital, propondo reflexões sobre a defesa contra violações e a promoção de direitos humanos no ambiente digital. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando de forma online, o nosso muito obrigado também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Esse seminário é uma das ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para então promover a escuta, discussão e reflexão propositiva sobre temas atuais que envolvam a educação e a cultura em direitos humanos no nosso país. Farei então a minha autodescrição. Eu me chamo Guto Rodrigues, sou mestre de cerimônias, tenho 1,76m, tenho os cabelos escuros, barba fechada no tom escuro. O meu terno também é na cor escura. A camisa que eu uso é na cor branca. A gravata tem os tons escuros. Ao meu lado, nós temos a nossa intérprete de Libras, a Luciana. Ela tem uma estatura de 1,60m, os cabelos dela nos tons escuros. A roupa que ela está usando também é na cor escura. Ela é uma mulher de pele clara. Seja muito bem-vinda, Luciana. E também junto conosco, a Lady tem 1,76m. Ela é uma mulher branca, tem os cabelos nos tons claros. Está usando uma roupa na tonalidade escura. A Lady também vai estar aqui junto conosco fazendo a interpretação de Libras. Para dar as boas-vindas a todos e abrir o evento, convidamos a chefe da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, a senhora Letícia Cesarino. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Guto, pela introdução. Obrigado. Eu sou Letícia Cesarino. Eu sou chefe da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E vou estar aqui fazendo uma fala de boas-vindas para vocês e também contextualizando o nosso seminário e falando um pouco do que a gente pode esperar aí nos próximos, hoje, amanhã, nos próximos dois dias, e o porquê da gente abrir essa discussão esse ano sobre o tema da cidadania digital. Quero fazer minha audiodescrição, antes de mais nada. Eu sou uma mulher branca e de cabelos cacheados castanhos. Estou usando uma calça e uma blusa também em tons escuros. É o nosso uniforme da EDH para esse seminário. Gostaria, por favor, que passasse o slide. Esse ano, a gente optou pelo nosso segundo seminário. Esse foi o seminário no ano passado, que foi feito lá no auditório do Bloco A, onde fica o Ministério. Esse ano, a gente optou por fazer um formato um pouco alternativo. Não teremos o dispositivo oficial com as autoridades, embora o ministro Silvio Almeida estará aqui conosco amanhã, conforme vocês veem na programação. Então, não percam. Estejam aqui amanhã para vê-lo. Por quê? Porque esse ano, a gente resolveu... Bom, deixa eu contextualizar primeiro, porque eu vou falar das etapas. Um pouco sobre o primeiro seminário e o que a gente está pensando para o segundo seminário. Por quê? O seminário do ano passado, ele foi muito naquele tom, que foi a tônica não só do Ministério, mas acho que da esplanada inteira no ano passado, que foi o momento da reconstrução. O nosso Ministério, como vários outros órgãos do Executivo, assumiram as novas gestões depois de um período bastante complicado. Vocês devem imaginar o campo de direitos humanos. Teve várias políticas de ação concreta, de participação social sendo descontinuadas na gestão passada. A própria Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos também ficou um pouco em suspenso ali, com muitas dificuldades durante esse período. Então, ano passado, a gente fez esse seminário, mais ou menos na mesma época que agora, um ano atrás, exatamente para poder reagregar. Reagregar, nos reencontrar, debater o que seria feito daí para frente na reconstrução do campo de educação em direitos humanos. Então, ano passado foi muito baseado na participação da Rede Brasileira, e eu já cumprimento aqui a professora Aida, que vai estar na próxima mesa, como representante da Rede, que foi o corpo de especialistas, de ativistas que participou da redação do primeiro Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ainda no primeiro governo Lula. Pode passar, por favor. Daí, esse ano, de lá para cá, o que aconteceu? A gente reinstituiu várias políticas da área, políticas tradicionais, como a Mostra de Cinema, que aconteceu ano passado, esse ano vai acontecer em todos os estados brasileiros, em novembro, também o prêmio Luiz Gama, teve várias políticas de direitos humanos que, ano passado, de lá para cá, a gente teve que reconstruir. E eu gostaria de destacar a reconstrução da participação social, que tinha sido descontinuada, através da reinstituição do Comitê Nacional de Educação e Cultura e Direitos Humanos, através do decreto assinado pelo presidente Lula, em dezembro, e esse foi o primeiro passo para restituir a participação social do ano passado para esse. Então, o comitê está sendo instituído, mas a gente não quer ficar só no comitê. Eu acho que a tônica desse evento é muito já começar a pensar e articular novas formas de participação social que não precisam necessariamente passar pelos mecanismos de comitês, conselhos, que já são o modo clássico do Estado e da política pública se relacionar com quem tem interesse na área, no nosso caso, a área de educação e cultura em direitos humanos. Pode passar, por favor? Por isso que a gente resolveu fazer o seminário desse ano um pouco diferente e está trazendo um tema específico. E esse tema é cidadania digital. Por quê? Aí vou contextualizar um pouco a temática e passar um pouco para cada mês, antes de passar para a Vanessa, que vai estar falando com vocês da revisão do nosso plano nacional. Que, na verdade, esse seminário desse ano vai ser uma espécie de pontapé inicial para o processo de atualização do plano nacional e a temática da cidadania digital vai ser muito importante nesse processo de reconstrução. A questão da digitalização da esfera pública, da digitalização da política, ele é um desafio muito grande que está colocado para a gente hoje, que não estava colocado 20 anos atrás, quando o outro plano nacional foi consolidado, que foi em 2006, se não me engano. Então, não é o único tema. Ano que vem, possivelmente, a gente vai estar trazendo outros temas no próximo seminário, mas a gente acha que era o principal mudança histórico, o principal dado da construção histórica que está afetando o campo de direitos humanos. Então, quando a gente pensa em cidadania digital, na verdade, essa palavra tem vários significados dependendo de onde você está pegando. ela pode ter um significado mais restrito e mais técnico. Por exemplo, no mês que vem, vai ter aqui em Brasília o Congresso de Cidadania Digital, organizado pelo MGI e outros órgãos, que aí tem mais um sentido de governo digital. Ou seja, de como oferecer o acesso à política pública, o acesso aos direitos aos cidadãos, através de meios digitais. Não é esse bem o tom que a gente vai estar pegando aqui. A gente está pensando a ideia de cidadania digital num sentido bem mais amplo. Por quê? Porque cidadania, de modo mais geral, ela diz respeito sobre as relações entre o Estado e os cidadãos. Que até a Revolução Digital, ela passava muito pelo aparato institucional do Estado. Então, a democracia representativa, todo o aparato de participação social que foi construído depois da Constituição de 88. Mas o que aconteceu de lá para cá? A gente tem essa outra camada da esfera pública que foi sendo construída através, principalmente, da plataformização da internet, a partir da década de 2010, muito dentro de um ambiente privado, que são as indústrias, as plataformas, que constroem esses ambientes digitais e que, a partir da sua própria lógica, que não necessariamente tem a ver com a lógica da cidadania. Muito pelo contrário. Às vezes, a lógica das plataformas, da economia da atenção, ela coloca desafios muito grandes para a forma como a cidadania e a esfera pública, ela tem sido pensada. Então, nesse seminário, a gente quer refletir sobre esse significado mais amplo do que é a cidadania, do que são os direitos humanos dentro do ambiente onde a relação entre o cidadão e o Estado está muito digitalizada. E passa por essa camada que vai ao largo da própria soberania do poder público, muitas vezes. A última mesa, se não me engano, que é sobre regulação, vai estar falando um pouco sobre essa questão maior da soberania digital, etc. Então, a gente vai estar pensando sobre a cidadania nesse sentido e também num sentido mais restrito, que diz respeito à educação e direitos humanos, que é a questão da educação midiática e cidadania digital pensada em como ensinar aos cidadãos a serem bons cidadãos dentro de um ambiente digital. Então, tem mais desrespeito à educação no sentido mais restrito. A gente também vai ter um debate sobre isso bastante interessante, que vai ser a última mesa amanhã, que é um projeto da SaferNet com o MEC, a SECOM, que está incluindo nos currículos, os currículos escolares, essa temática da cidadania digital e da educação midiática. Então, para contextualizar um pouco a arquitetura desse seminário, eu quero falar de três níveis onde a questão da cidadania ela é perturbada pela digitalização. Vamos colocar assim. A gente tem as duas pontas, que são três níveis de agência. Vamos colocar assim. Numa das pontas, a gente tem o usuário comum, ou seja, vocês, a gente, pessoas cidadãos comuns que estão usando desses meios digitais para estar mediando a sua relação, muitas vezes, com a própria política pública, ou com a política eleitoral, por exemplo, que tem sido muito afetada pela digitalização. E na outra ponta, você tem os algoritmos, que são as plataformas. Então, de um lado, do lado das plataformas, a gente tem a discussão sobre regulação, que vai ser o tema da nossa última mesa. A gente trouxe especialistas bastante, tem um investimento bastante grande nesse tema. Vamos aproveitar para nos atualizar e tirar dúvidas com eles, porque é uma questão bastante espinhosa. Alguns de vocês devem ter acompanhado a tramitação do PL 2630 no ano passado, que começou a avançar, mas depois foi desmandado por toda uma pressão, o lobby da indústria, para que a regulação não acontecesse. Esse ano, a gente tem o PL 2338, a inteligência artificial, que também está caminhando, e o PL 2628, que diz respeito à regulação dos ambientes digitais, e especificamente no que diz respeito à criança e adolescente. Então, a gente também vai ter uma mesa amanhã, uma mesa muito boa. A gente até espera a presença aqui do autor do projeto de lei, que é o senador Alessandro Vieira, até onde a gente sabe, ele de fato vai... Porque a agenda de senador, vocês sabem que é muito difícil. Mas até agora, sim, o gabinete confirma que ele estará aqui com a gente amanhã. Então, qual é o nosso papel aqui? É pressionar para uma boa regulação. Porque no Ocidente, se estabeleceu que a gente tem o paradigma da autorregulação. China, Rússia, esses países, a relação é um pouco diferente. Mas a Europa, Estados Unidos, América Latina, as plataformas se autorregulam, e o que o poder público, os cidadãos podem fazer, pressionar de fora, para que essa autorregulação melhore cada vez mais, e que as empresas passem a absorver princípios éticos, cidadãos, que são princípios da democracia, e não princípios da indústria. Então, esse seria um dos temas que a gente vai estar debatendo aqui. Na outra ponta, tem esse nível do usuário comum. E aí entra muito fortemente a discussão, como eu comentei, sobre educação mediática e cidadania digital. Ou seja, não só ensinar as crianças, os adolescentes, os idosos, e mesmo os adultos, a estar navegando de forma segura na internet, a se proteger de violações, a não cair em fraudes, que é um problema cada vez mais comum nos ambientes digitais. Mas a gente sempre pensa na educação mediática num sentido mais forte. Às vezes eu costumo falar num sentido freireano da palavra educação. Porque você tem que entender por que essas violações acontecem no ambiente digital. Por que é tão fácil você aplicar fraudes e golpes em ambiente digital? Não é por acaso. E aí é importante a gente estar ensinando, principalmente crianças, adolescentes, como que esses ambientes funcionam, por que que esses vieses existem, para eles serem cidadãos num sentido não só de individual na sua relação com a tecnologia, mas por estar construindo uma visão crítica com relação a isso. E está, inclusive, ajudando o poder público, ajudando a sociedade civil organizada, está pressionando sempre por uma regulação significativa e de que as plataformas melhorem cada vez mais. Então, esse também vai ser um tema da nossa outra mesa. E, por fim, tem um nível intermediário que eu gosto sempre de lembrar. A relação entre o usuário comum da tecnologia e o algoritmo, ela não é direta. Entre o usuário comum e o algoritmo, existe uma camada intermediária de usuários que não são usuários comuns, porque eles são usuários que mais seguem do que são seguidos. A diferença entre quem segue e quem é seguido na internet, ela é crucial. Por quê? Porque esse intermediário que é um comunicador, um influenciador, é ele que vai orientar o algoritmo a como está segmentando a rede e é dentro desse segmento que o usuário comum vai receber informação e, no fim das contas, vai receber realidade. Porque a nossa relação com a realidade, ela não é direta. Ela passa por esses meios que são as mídias. Por isso que a gente vê muito, hoje em dia, pessoas com visões completamente opostas sobre o mesmo evento ou sobre o mesmo fato, porque, às vezes, até invertidas, que até o título do meu livro O Mundo do Avesso fala sobre esses casos extremos de segmentação que dizem respeito a pessoas que, na prática, não estão vivendo no mesmo mundo, porque elas estão recebendo realidade de forma diferente e, às vezes, até opostas. Então, esses intermediários, eles são centrais para estar fazendo essa segmentação. E aí entra um desafio para a gente, porque o que nós, como poder público, o que o ministro Silvio Almeida, o que o presidente Lula, o que o Estado, o Executivo, o próprio Judiciário, o Parlamento, pode fazer para estar entretendo uma relação de aliança e de cidadania com esses intermediários. Porque é diferente de uma ONG, é diferente de uma OSC, é diferente de uma sociedade civil organizada, de um movimento social, como se pensava essa intermediação da cidadania nos anos 90, nos anos 2000. Então, como que a gente pode chamar essas pessoas que são centrais para estar avançando direitos humanos e avançando cidadania no Brasil hoje para estar conversando com o poder público. E essa é muito a tônica do que a gente tentou trazer nesse seminário. Todas as mesas, ou quase todas, acho que todas, vai ter um ator nesse sentido. A gente chamou um comunicador, a gente chamou um influenciador, a gente nem sabe direito como chamar essas pessoas. Mas são esses novos intermediários que são, aí sim, aliados centrais para o poder público, no caso do Ministério de Direitos Humanos. A gente procurou chamar pessoas que, na prática, estão avançando defesa e promoção de direitos humanos nos territórios digitais, mas que não necessariamente se entendem como sendo defensores de direitos humanos, como as organizações da sociedade civil clássicas com as quais o Ministério tem lidado historicamente. Próximo, por favor. Então, nesse sentido que a gente organizou, e aí eu vou passar rapidamente pela programação, contextualizar, e já passo a palavra para a Vanessa apresentar a revisão do nosso Plano Nacional, onde esse tema da cidadania digital estará transversalizado. E a gente conta muito com apoio e interesse de todo mundo que está aqui, inclusive, gente, eu sei professora, eu sou professora, eu sei como que é difícil ter ibope segunda-feira de manhã. Então, estou muito feliz de ver esse auditório aqui cheio e queremos que vocês, a interação de vocês com a gente não acabe aqui. A Vanessa vai estar apresentando o que a gente está pensando para a participação na revisão do Plano Nacional para a gente estar incorporando nesse documento, que vai ser um documento histórico para a área, a opinião e a visão de todos vocês sobre isso. A Vanessa, que é pesquisadora no Ministério, na sequência, ela vai estar apresentando, explicando para vocês o Plano Nacional e como que a gente está pensando a participação social e as consultas e os diálogos na revisão do plano. Próximo, por favor. Aí, depois, vai ter um intervalinho e a gente vai passar para, fechando amanhã, a próxima mesa, mediada pela professora Aida Monteiro. A gente vai ter, o tema vai ser promover direitos humanos dentro ou fora da rede. Tem diferença? Que aí são pessoas que atuam na defesa, vamos colocar assim, defesa de direitos humanos pensado no sentido amplo de combate à discriminação, combate a violações dentro desses ambientes digitais. e aí, pensando muito na chave da educação não formal. Porque quando a gente fala de educação e cultura em direitos humanos, é claro que inclui a educação formal, a educação escolar, mas eu acredito que a vocação do Ministério dos Direitos Humanos, em comparação com o MEC, por exemplo, ela está mais na área da educação não formal. E em ambientes digitais, o que se faz é quase que praticamente só educação não formal. Então, a gente quer chamar essas pessoas para estar debatendo com a gente a experiência prática dela dentro dos ambientes digitais que a gente sabe que é um ambiente muito propício a violações de todo tipo. Então, a gente vai ter o Renato Kani representando aqui a nossa Secretaria LGBTQIA+, representando a secretária, Simi Larrat, que não pôde estar aqui com a gente. A Flávia Gazi, que já está aí, que também é pesquisadora na área de games e atua nessa comunidade, que é uma comunidade importantíssima, porque se você for pensar, por que é educação e cultura em direitos humanos? Porque o Silvio Almeida, a gente vai estar conversando mais sobre isso com ele amanhã, ele tem essa visão muito acertada de que direitos humanos não passa mais só, se é que já passou só, pela educação formal, mas hoje em dia, nessa conjuntura tão desafiadora, o mais importante é como direitos humanos está entrando ou não na própria visão de mundo das pessoas. e como o Ministério e as políticas de direitos humanos podem fazer parte do território existencial das pessoas, porque a gente tem umas situações em que direitos humanos já ficou estereotipado, por exemplo, como defesa de bandido e as pessoas não querem mais saber de direitos humanos, já tem uma reação muito grande à própria pauta. Então, isso se respeita à visão de mundo, não é educação num sentido estrito. E essas comunidades digitais, como a comunidade gamer e várias outras, elas formam essas visões de mundo, por isso que é tão importante estar trazendo essas pessoas para dialogar aqui. E teremos o Tarsísio Silva falando sobre a questão do racismo-algoritmo, que é um, inclusive na tramitação de alguns projetos de lei, essa é uma, tem uma pauta que a sociedade civil tem trazido muito fortemente, que são os vieses, por exemplo, da inteligência artificial, de outros tipos de algoritmização, que embutem no próprio viés técnico do algoritmo, essa carga, do racismo histórico e do preconceito na própria operação técnica dos algoritmos. Ele é uma pessoa de ponta aqui no Brasil nessa discussão, vai estar aqui com a gente, e a Carla Egídio vai estar mediando, que é dessas... Ih, gente, eu estou falando... Ninguém me avisou que eu estou falando da mesa errada, né? Eu estou com a programação aqui, essa é da mesa da tarde. Então, bom, já falei da mesa da tarde, então, a mesa que vai acontecer agora é essa da educação dos direitos humanos para além da sala de aula, que é a questão da educação não formal. Então, vai estar aqui o Anilson Pacheco, que é pastor, teórico, ativista, pesquisador do ISER, que é uma organização central para estar pensando na relação também entre o poder público e as igrejas. o Lout, que também está aqui, já vi ele ali, que é influenciador na área de cultura pop, anime e HQ, que justamente, diz respeito de novo a essa questão da formação de visões de mundo, que, incrivelmente, até questões que envolvem pautas da política, tem muito passado por uma linguagem da indústria do entretenimento. Quem é o bonzinho, quem é o malzinho, quais são as pautas que são importantes para as pessoas. Então, obrigado, Lout, por estar aqui, é muito importante esse diálogo com você. E a Adriana Pereira, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a gente quis trazer alguém do movimento social mais tradicional. E o MST, de fato, é um movimento que tem se perenizado como sendo bastante central na pauta dos direitos humanos e outras, e que tem sabido também se adaptar às novas conjunturas, às novas pautas. Aí, bom, já falei da mesa da tarde, pode passar, por favor. Aí, teremos a tarde fechando, pode passar o PowerPoint? Teremos esse debate, que vai ser muito legal, estou com bastante expectativa também, que é com a Isabela Cali, a professora que está com a gente também lá na assessoria, vai estar debatendo um estudo de caso com o Rodrigo Quendi, que é do canal Normose, que vai trazer aqui uma experiência prática de enfrentamento às forças antidemocráticas dentro do ambiente digital e para pautar esse tema mais amplo do papel dos criadores de conteúdo na defesa dos direitos humanos. Então, o que a gente vai estar trazendo aqui? O caso, ele vai explicar direitinho, mas que o canal Normose e vários outros canais e comunicadores fizeram uma campanha de enfrentamento no nível de ecossistema, porque um influenciador ou comunicador sozinho, claro, ele tem uma influência dentro da sua comunidade, da sua base de fãs, mas a gente se fortalece muito mais se a gente pensa em nível de ecossistema, que é como as forças antidemocráticas também atuam. Existe todo um ecossistema que está desafiando e contrariando a visão de direitos humanos democrática que a gente quer avançar. Então, como que a gente começa a pensar também em nível de ecossistema para estar fazendo frente, competindo com essas forças dentro dos ambientes digitais e que tem esse impacto também no ambiente offline? Aí a gente fecha o dia de hoje, amanhã, pode passar, por favor? A gente vai ter a mesa da manhã, que é essa mesa que eu comentei já, que é a pauta do momento, eu acho, no campo da regulação de ambientes digitais, que diz respeito à criança e adolescente. E a nossa assessoria está muito envolvida em construir a posição do governo dentro dessa pauta, etc. E, gente, a Giordano está marcando meu tempo, não é, Giú? Já está no finalzinho, tá? Não, mas já estou fechando também. A última audiência, não era bem uma audiência, não era uma reunião ali com os mandatos envolvidos que a gente participou, eu comecei minha fala falando o seguinte, a pauta de proteção de criança e adolescente à mente digital, ela tem os atores mais fortes, poderosos que a gente tem globalmente, que é a indústria de tecnologia. É difícil a gente pensar uma indústria que tem mais peso, mais força de lobby no mundo inteiro do que a indústria de tecnologia. Então, a gente tem esses atores do lado e do outro lado você tem o quê? Você tem o seu filho, o seu neto, você tem as crianças com o seu celularzinho no interior da sua privacidade. Quem é que está se interpondo entre a indústria e a criança? Por enquanto, ninguém. Elas querem do jeito que elas querem e o Brasil é um país que não tem uma regulação para isso. Então, o que eu comentei, até botando uma pressão um pouco forte nesses parlamentares, foi, falei, se no Brasil a gente não consegue fazer, porque o 2630 já caiu, praticamente, o 2338 agora está ameaçado. Esse PLA agora, o 2228, se a gente... o 2331, até o 25c30, o 2441, o 252, o 254. O 255, o 271, o 254, o 272, o 244. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu via como você está Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto